Padre Fábio, Sandra de Jaraguá do Sul, pergunta assim O que fazer quando o passado não quer passar? Sofri uma traição e não tenho conseguido mais me reerguer Sandra, minha filha, o passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa Ela não vai passar E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em mais A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando sono anteontem A medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa O que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então tá, você tem uma dor, uma traição Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada? Qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração? Jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer É a mesma coisa a preocupação Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação O que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida E faço Então eu começo a resolver Abrir as portas para que esse passado comece a passar Porque senão nós vamos represar A experiência que não valeu a pena Nós vamos segurar dentro de nós O evento, o acontecimento Que nos machucou, que nos lesou E aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados Porque a lembrança, o rancor, o ressentimento Eles só provocam novas feridas dentro de nós Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento Porque o que é o ressentimento? Ressentir É sentir várias vezes É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima Do mesmo lugar da pele Nunca vai cicatrizar E o corte vai ficando pior Porque você vai lesando a pele Vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando Você vai perdendo a oportunidade De viver a cicatrização Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar Dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira Dentro de nós é a mesma coisa Pode observar Existem muitas situações afetivas Às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela Aí você tem aquela sensação Vez em quando De querer Retomar São as coceirinhas da cura Segura isso daí Consiga manter sob controle os seus ódios Consiga manter sob controle os seus ressentimentos Consiga manter sob controle as suas carências E aí você começa a viver o processo da libertação E aí você começa a viver o processo da libertação Das consequências negativas que aquele fato lhe provocou É a vida Todo mundo é machucado Eu não tenho como criar uma redoma pra mim Você não tem como criar uma pra você Então vez em quando as pessoas vão nos ferir com as palavras As pessoas vão nos ferir com as atitudes Agora Você não pode permitir Que a palavra que fere E a atitude que fere Venha provocar ferimentos no seu ser E venham demorar demais Ficar dentro de você Se estender mais que o tempo que ela deveria ficar Atingiu o seu ser Foi no profundo da sua vida Foi no profundo do seu coração Já começa a dar um jeito de cicatrizar isso Porque a partir do momento que você tem Uma ferida no ser Você corre o risco de infeccionar tudo Nos afetos Isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem Machuca o nosso coração A gente perde a disposição pra tudo Perde a disposição pra estudos Perde a disposição pro trabalho Por quê? Aquilo tem um impacto Ele afeta a gente Agora O tempo que vai durar Aquilo que lhe afeta Precisa ser administrado por você Afinal é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado Porque o ser está machucado Então há sempre uma feridinha aí no ser Que precisa ser cuidado Minha gente Esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus É a gente viver o tempo todo Administrar dentro de nós Essas curas que nós precisamos Viver Pra que a gente fique parecido com Jesus Eu quero ser parecido com Ele Mas para ser parecido com Ele Eu preciso curar no meu ser Muitas coisas que estão erradas Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado Para compreender o presente Por que que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida Eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais Tenho dificuldade de administrar Os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso A cura do ser acontece Quando a gente reza Quando eu peço a Deus Que venha curar o meu coração Que venha curar a minha mente Essas são expressões que nós usamos o tempo todo Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração Cura a nossa mente Através da nossa reflexão Quando você começa a colocar em ordem Os seus sentimentos desordenados Quando você começa a retomar a harmonia Que às vezes A vida e os acontecimentos retiraram E é isso que eu desejo pra você Que no hoje Da sua vida, da sua história Você esteja empenhado Em curar as feridas do seu ser Se te machucaram Se te magoaram Se te feriram Não leve isso com você Só leve como ensinamento Pra você não fazer com o outro Mas não permita que isso vire amargura A tristeza para ser criativa Ela tem que exercer dentro de nós O movimento da superação Então porque eu estou triste Porque eu estou magoado, chateado Eu observo aquele momento Eu vivo aquele momento Como o propósito De superá-lo Porque se eu não superar Eu corro o risco De transformar nisso Em amargura E amargura Não faz bem ao coração Coração amargurado Não consegue Não consegue Perceber a vida Coração amargurado Fica focado Nas mesmas coisas Quando a gente Foca nas mesmas coisas Quando a gente Não amplia o nosso olhar A gente corre o risco De infelicitar A nossa experiência de vida Eu desejo Do fundo do meu coração Que hoje O seu ser Possa ser fortalecido Com o programa de hoje De repente você descobriu Que você está sendo objetificado Por alguém Que você está vivendo A relação Humana Os relacionamentos Não estão Respeitando Aquilo que você é É momento De gritar Essa independência Aí Porque Deus Te quer Livre Tendo condições De mergulhar Cada vez mais Nos mistérios Do ser Corrigindo o ser Consertando O que está errado Aí no ser Sem dúvida As suas atitudes As suas obras Serão muito mais maduras Muito mais satisfatórias Que é isso que a gente quer Ter um coração puro Para que a nossa atitude Possa ser apenas um reflexo De um gesto Que nem começou O gesto Ele antes de acontecer Ele me move É um movimento Que o outro não vê Mas que me leva A ir adiante Que me traz coerência Que me configura O Cristo Antes do meu gesto De amor Existe em mim Um coração que ama E isso precisa ser cuidado O tempo todo Porque se aqui dentro O coração Ficar fragilizado demais Ficar machucado demais A gente corre o risco De transformá-lo Num território infértil Aí a atitude Não vai adiantar nada Porque quando a gente Realiza um gesto de amor Não é só o outro Que é beneficiado Mas eu também sou Porque o amor Assim como faz bem A quem recebe Ele faz muito bem também A quem oferece O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Derrame sobre nós Sobre o nosso coração Sobre a nossa vida A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Obrigado Até a semana que vem Se Deus quiser Filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Filho do céu Filho do céu Filho do céu